Deixa falar, deixa pra lá, deixa a vida me levar Deixa falar, deixa pra lá Leve como o vento que vem lá do mar Cega em ter essa vida sem se preocupar com nada Que não esteja aqui No momento, na singularidade do tempo Vivendo o dia a dia, cada movimento Tipo olhar pra cima com aço pra me guiar Mesmo se uma legião tentar me derrubar No mar das ilusões já tentaram me afogar Desço o unha, junto os pedaços pra recomeçar E lá eu vou, na linha de frente, sempre presente Deixa falar, deixa pra lá Deixa a vida me levar Deixa falar, deixa pra lá Deixa falar, deixa pra lá Deixa a vida me levar Deixa falar, deixa pra lá Todo mundo fala enquanto a vida se cala Esperando a hora se cabra Dar as cartas enquanto você cava Inconscientemente, em sua própria cova Vivendo servilmente O sonho de ver todo mundo aqui igual Podendo ver a vida de um jeito natural E poder escolher a minha proceder Na paz, tudo bem Sem medo de crescer Sem medo de crescer Sem medo de crescer Sem medo de crescer Sem pressa, com raça Sem medo de nada Só se tem uma chance Faça com graça Nunca duvide de si ou de nada Todos tem segredos que abalam a casa Momento no mal lá fora Cai o temporal Pra refrescar as ideias E mudar seu ideal Calma, iluminado e bem intencionado Com a consciência limpa Olhar aguçado pra ver E crer E tenta não perder Nenhum segundo disso Pra não morrer Sem ver o sol nascer O dia adormecer A vida adormecer Deixa falar, deixa pra lá Deixa a vida me levar Deixa falar, deixa pra lá Deixa falar, deixa pra lá Deixa a vida me levar Deixa falar, deixa pra lá Deixa a vida me levar 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 Deixa a vida me levar